Desde pequeno, Alô sempre gostou de reinventar tudo. Quando criança, reinventou o dress code do primário. Na adolescência, ele fez o tema do bloco ser o chapéu dele. E no ano seguinte, reinventou o próprio chapéu. Não contente, levou seu chapéu pra viajar. Começou sua carreira na mídia e se reinventou no planejamento. Estruturou o Think Tank na Ogilvy, o primeiro planejamento integrado do Brasil. Criou do zero o planejamento da Macan, que é reconhecido até hoje. E foi eleito o melhor planejamento pela ABP. Na Isobar já chegou reinventando tudo. Integrou as áreas estratégicas sob o mesmo chapéu. Unindo BI, mídia e planejamento na área de Connections Strategy. Ou como ele prefere dizer, estratégia de conexões. Se você também acha que é hora do mercado se reinventar, vote em quem está se reinventando desde sempre. Vote Alô no Caboré.